Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje eu vou fazer o Toa Hard 66, que são as 4 Frias e o Ninja, que é o Garu Vou fazer com monstros farmáveis pra vocês Vamos lá, vamos ver aqui como é que nós vamos ficar aqui, esse bagulho Bom, eu estou usando o Barretta, como sempre, pela Leader Skill dele, que ele dá a Speed Ele deixa mais rápido, né, com a Leader Speed Ele tem a última skill que bate em área, dá DOT em área, né, que é muito bom Ele também pode stunar, né, com a Despair em área, por causa da última skill E a segunda skill dele reseta a barra de ataque, o que é muito bom, tá Então, temos o Barretta, né, por causa disso Temos o Bella pra curar, né, coisa que ele fez agora Pra curar, ele enche a barra de ataque também, tá De vez em quando você pode usar pra encher a barra, mas só quando você vê que tá muito safe Ele também quebra a defesa, né, o que ajuda bastante aí com o... Ao Spectra, né, batendo com a segunda skill Ele nos leva ao Spectra, que ele tem a última skill, que dá Slow, reduz barra de ataque A segunda skill dele bate bem, porque ela bate de acordo com o HP inimigo, né, com o máximo HP inimigo O que tira bastante dano, né, porque tua hard, eles têm muito HP Temos aí o Vermus, ele stunna, né, com a segunda skill dele Ele bota a Dot na primeira skill, tá, o que ajuda você a matar mais rápido os bichos E ele tira um debuff, né, de todo mundo, tá bom Tirando o Inability Effect, tá, que é o stun, o freezing e o sleep E temos o Jubeli pra dar o provoke, né, ele também é bem tanker, tá Ele, a passiva dele, é, previne ele de tomar crítico, né Não que ele seja 100%, mas é 50%, é um buff de anticrítico, né O que é muito importante, tá Importante não, é interessante Você utilizar ele, porque ele fica bem tanker É, e ele também, ele provoca, né, o que é muito bom Logo, ele não vai tomar muito crítico, né, então ele é um bom tanker aí pra isso, né É um bom provoker Mas como eu sei que a maioria não tem o Jubeli, né Ele não é um monstro muito requisitado, tadinho dele É, vocês podem utilizar o Mav no lugar dele, tá Tem também aí, o Basalt, caso você tenha Então, o Mav, creio eu que todo mundo tenha, né Porque o Mav, ele teve esse Clit Dungeon recentemente E como a maioria das pessoas fala dele, né, do Em todas as comunidades Então, creio eu que a maioria tenha já o Mav aí, né Porém, ele não é um monstro farmável, né Então, eu não posso fazer um vídeo com monstros farmáveis tendo o Mav Mas o Mav facilitaria muito a sua vida aqui, tá Mesmo tirando o Jubeli, porque o Mav, ele reduz o cooldown Tá, então ele E ele bota a speed também, né Então ele deixa mais rápido o seu time E deixa um pouquinho mais safe também Tá, porque ele também tira É, debuff, né De inability effect Ou seja, ele vai tirar você do stun Vai tirar do slip E por aí vai Filha da mãe Eu não, eu não provoquei ela Sinceramente, eu nem percebi que ela tava pra jogar Tava falando aqui e não percebi É, aqui gente, é importante vocês sempre provocarem, né Eu acabei deixando passar Mas tentar provocar Ai, mata ou não, tio Esses Qual o nome dela? Essas Rol, né Errou o nome Errou o nome Não, é Rol mesmo, né Bem estranho Ah, tudo bem Vamos lá, continuando É Porque elas, como você viu Ela limpou, né Acho que elas limpam o debuff Eu não sei muito bem o que elas fazem, não Mas eu sei que elas curam e limpam o debuff, né É, não sei se é um turno Se é tudo Normalmente não Não li Não li a skill dela Mas tenta mantê-las stunadas Ou provocadas Porque senão vai demorar Tá Vai demorar bastante E não queremos isso, certo Isso aqui é só o primeiro mapa ou o segundo? Não sei É, isso aí Bom As frias, gente Tem muita gente que tem dificuldade nesse andar, tá Por quê? A passiva dela O que que ela faz? Ela Quando ela morre, tá Ela cura todo mundo Deixa todo mundo full, né Você fica fudido Cara, deixa todo mundo full Tira todos os debuffs de todo mundo Né Ela vai morrer Porém É, dependendo, né Ela vai te levar junto Porque todo mundo Se todo mundo for bater Você acaba se ferrando Mas Como eu falei Elas vão limpar tudo Todos os dots É, stun Vai tirar slow Vai tirar tudo Né E aí Você pode acabar apanhando De todo o resto Então o que que você vai fazer aqui? Primeiro Esse ninja Ele vai tirar um bom dano, tá Então Mantenha ele Tenta manter ele provocado Coisa que Eu acho que eu consegui fazer Eu acho que eu provoquei ele sim E stunado Tá É E mata ele primeiro Tá bom Sempre tentando manter Todo mundo stunado Beleza E Ou com provoke O slow também é importante Tá É Você vai matar ele primeiro Tá É um pouquinho difícil de matar ele Porque a skill dele A passiva dele Previne ele De morrer Né É Ele tem alguma Uma porcentagem Que 50% de chance De De anular a morte Né Que é bem ruim Bem chato Mas vamos ver se a gente consegue Matar ele De primeira Inclusive Dot Tá gente Bomba Ele pode prevenir Qualquer tipo de morte Tá Pronto Ele morreu Agora a gente vai fazer o que aqui? A gente vai tentar É Estunar Né E matar Uma fria de cada vez Tá Elas não tiram dano alto Tá gente Mas se todo mundo atacar Com a defesa Com a Escunhária Pode acabar nos ferrando Tá É O que eu aconselho Você vai matá-las Geralmente por dot Tá É Mas você mirar em uma E ver se essa Uma vai morrer Né Enquanto você tem O stun Do vermos Tá Por exemplo Aquela ali Ela tá quase morrendo E o vermos Tá com dois turnos Se eu trocar aqui Três, quatro vezes Eu não vou utilizar O meu stun Tá Eu vou deixar ela morrer Por dot Ela vai morrer daqui a pouco Pronto Aqui ela já morre por dot Eu não vou usar O último esquilo Barreta também Tá Porque eu vou precisar dela Pra tentar Controlar Depois que ela morrer Vocês vão ver Que ela Ela vai morrer Nem precisava ter usado Isso aqui Foi nem legal ter usado Mas ele procura Então tá Beleza A gente Deixa também A gente espera Olha só Ela vai atacar Antes Do Lá da outra morrer Então a gente pode deixar Se ela fosse atacar Depois Seria um problema Viu Ela morreu Elas não estão Pra atacar Quem tá pra atacar Sou eu Então eu vou tentar Estudar todo mundo De novo Provocar Quem tá pra atacar Ó Estunei Provou Provou que não Dei o slow Tá certo Como ali não deu o slow Mas beleza Agora a gente vai trabalhar nela Como ela Vai bater mais rápido A gente vai bater nela Vai tentar Dar o slow Daqui a pouco Nela de novo Tá Estuna Só estunei ela Por incrível que pareça Mas tá Beleza Então O bareta Como ele tá De desper Você pode usar A primeira skill Dele Pra Tentar Estunar os outros Tá Não precisa bater Na que tá Necessariamente Estunada Não Aqui eu vou Estunar Porque Ela não vai morrer Com aquilo ali Tá Vou te botar o slow Pra Deixar melhorzinho Bom Ela tá Morta Já Tá Com esses Dotes Aí Ela já Vai morrer Pronto Eu vou Bater em outra Aqui Mas eu sei Que ela vai Vai acabar Se curando Né Olha Ela vai atacar E vai tirar A outra ali Do stun Quer ver Tirou do stun O que eu vou fazer Aqui Vou resetar Ela Pronto Resetada Agora a gente Provoca essa E assim A gente consegue Vencer Esse andar 66 Tá Com duas Só É muito mais Simples Muito mais fácil Porque Elas não vão ter Dano suficiente Elas não tiram Muito dano Tá Não provocou Agora No andar 76 No andar 86 Talvez Seja um pouco Seja até pior Elas tirem mais dano Porque Elas vão ter Um status Maiores Né Mas Nesse andar Aqui É tranquilo Ó Aquela ali Tá morta Já Mas eu vou Matar ela Só tem uma Agora Ela tava Quase Atacando É Tava quase Atacando Não adianta Muito Eu atacar A outra Né Deve fazer Muito sentido Então Tá tranquilo Tá favorável Uma outra coisa Gente Elas se curam Tá A última skill Dela bate A segunda skill Dela bate Em área E cura Todo mundo Ah Esqueci de usar A última skill Do bareta Ah Deixa no alto Deixa no alto Assim As minhas runas Gente Eu vou mostrar Em um vídeo Tá Tem um vídeo Já Pronto Vai aparecer Na tela Pra vocês Só clicar nele Que vocês vão ver Todas as minhas runas De todos os meus monstros Tá É Tá tudo atualizado Todos esses monstros Aí Tá atualizado Que eu não mexi Neles no Free Rune Beleza Então é só vocês Verem esses monstros Aí Que tá tranquilo Vocês vão conseguir Passar Com esses aí Como eu falei Se vocês tiverem Um Mav Você pode utilizar No lugar do Jubelio E se tiver um Basalt Pode utilizar No lugar Do Do Bela Tá Então é isso aí Gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Gostou deixa o like Se inscreve no canal É É Compartilhe o vídeo Com seus amigos Tá Vamos tentar chegar Aos 2 mil inscritos Pede pra eles se inscreverem No meu canal também Vamos me ajudar aí Gente Vamos fazer esse canal Crescer Beleza Então valeu E até a próxima